E sétimo episódio de Superman e Lois, episódio de revelações, porque não aconteceu outra coisa? E já que nem tivemos Superman no episódio, a única coisa que tivemos foi revelações e relacionamento. Mas as revelações que tiveram, uma foi surpresa, outra foi aquela revelação bombástica assim, que eu já esperava, eu acho que eu já tinha falado aqui no canal, nós vamos chegar lá. E eu não te peço aqui pra você deixar seu comentário, mas a pergunta que mais faz aqui nos comentários é Onde que é o Assis? Que dia que sai? Tá aqui ó, sai na HBO Max, vou deixar aqui o link do Amazon Fire TV Chique, você baixa esse HBO Max lá, sai na HBO Max toda quinta-feira, se você comprar esse aparelhinho aqui do Amazon Fire TV Chique, no link eu deixo aqui embaixo, você ajuda demais o canal e não paga nem os retavinhos a mais por isso. Toda quinta, de manhãzinha cedinho já tá lá disponível o episódio. E como eu disse que além de revelação tivemos relacionamento, tivemos um flashback geral do relacionamento entre o Bruno Menheim e a Ornomatopeia, o episódio vai indo e voltando com vários flashbacks de o que tá acontecendo agora e flashbacks também de como o relacionamento deles se construiu, já que a Lois Lane tá lá martelando essa mulher de verdura. Porque a Lois Lane, cê sabe, ela nem fica doente direito, ela sabe, porque enquanto ela tá doente se recuperando, ela tá lá puxando assunto com a amiga dela e meio que inquirindo a amiga, e aí, cê conhece o Bruno Menheim, cê conhece o Bruno? E a amiga diz, conversando, não, não tô sabendo nada não, só vi ele um dia passando por aí e tal. E aí, engraçado que agora que a gente sabe que essa mulher, né, essa amiga da Lois lá, a paciente, é a Ornomatopeia e que o nome dela é Peia, né, agora a Lois Lane fica chamando ela de Peia pra se ir pra baixo. Mas quando a gente não sabia, ela nunca mencionou o nome da pobre coitada da mulher. E se você fosse paciente também, cê não ia gostar de ninguém te perguntando 200 mil coisas, se você ia sair de perto, que é o que a mulher faz, a cabica a Lois fala com o Clark. Clark, isso mesmo tem uma coisa estranha aí, vai lá investigar. E o Clark vai, como Clark quente mesmo, na casa do Bruno Menheim. O que é interessante porque há poucos dias atrás, vocês vão falar assim, ele esteve na prova na mesma casa como o Superman, então ele já teve a oportunidade de duas vezes. E aí, nas duas vezes, o Bruno Menheim sai liso das perguntas, o bicho é malandro e saboado mesmo, né? E o Superman acha estranho porque fala assim, pô, todos os seus investimentos, cê tem lucro. Menos nesse hospital aqui, tem alguma coisa nesse hospital que cê tá fazendo que não tem lucro, né? Por que cê tá fazendo isso? Tem alguma coisa pessoal aí no meio, né? E aí ele vai investigando, 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 até que o Bruno Menheim admite, né? Fala assim, eu tenho prejuízo aqui mesmo, mas é um problema mesmo. E você, Clark quente, até onde você iria pela sua esposa, né? Nessa hora, claro, ele quis dizer que tá tendo todo o prejuízo do mundo, mas ele tá correndo atrás da saúde da esposa dele. E como episódio de relacionamento, temos o relacionamento entre Mateu e a Aça, a Nelly. O Mateu tava sumidinho na série, mas agora voltou e vai fazer uma visita pra Aça lá na casa dela, pra conhecer o pai, numa típica cena brega de pai ciumento, né? Pai solteiro de uma mãe e uma filha adolescente, que chega o primeiro namorado, e ele não sabe como agir e fica não sei o que, fica com ciúme da menina. Eu acho isso tão batido. Mas aí é isso que ele faz lá, e ele vai pedir conselhos, né? De como lidar com essa situação, pra quem? 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 Pra Lana e os dois nessa temporada estão cada vez mais juntinhos, pra poder contrapor ao Caio, que tá cada vez mais juntinho da Cris, né? Dessa vez esse episódio não teve Caio, graças a Deus, mas teve Lana com o Iron, com o John Irons, né? O Aço. E bom lembrar que nos quadrinhos, eles dois já estiveram juntos, talvez na série, se aí essa amizade vai ficando cada vez mais colorida, porque toda hora um procura o outro. Só que nessa perguntação aí do John Irons, né, para o Matheus, quando ele tá nessa crise de ciúme, ele pergunta, e você, de onde você vem? Quem são seus pais? Quase que ele fala, chupa o laranja com quem? Mas quando ele pergunta assim, de onde estão seus pais? Onde estavam seus pais? Aí eu pensei, os pais desse menino tem alguma coisa na treta, senão o personagem ia perguntar onde estão os pais do menino, né? E dito e feito, coisa que aparece lá no final. Só que como a Lana orientou o John Irons, né, a ser o pai, gente boa, ele aprendeu e falou assim, agora não vou mais ficar nessa perguntação do menino, não. Vou lá conversar com ele de boa, né, e saber quais as reais intenções dele com a minha filha, porque eu confio nas garotas, nas garotas, gente boa, e a filha dele fala, pai, esse é o cara, é esse mesmo que eu quero, é o menino que eu amo e tal. E aí ele vai conversar com ele, pra falar com ele, né, sobre a filha, ele fala, pode deixar, John Irons, vou respeitar a sua filha. E aí a sensação que dá é que o John Irons agora tem confiança total no menino. E voltando pra Lois e a pele, né, a Lois volta, caminha de novo, a mulher já passou dela, mas ela vai lá, volta a pedir desculpa, e fala assim, eu tive poucas amigas na vida, tenho poucas amigas, mas você é minha amiga mesmo, e até que a Peia, que não foi pra caramba, ela fala assim, Lois, pois é, somos muito amigas, mas não era pra gente poder ser amiga, porque eu não posso ser sua amiga, porque meu marido tá chegando ali. Aí aparece o Bruno Meneheim, ou seja, ela conta pra Lois que ela, de fato, era esposa do Bruno Meneheim, e o que explode a cabeça da Lois, mas assim, ela contou que ela é esposa do Bruno Meneheim, que é dono do hospital, que tá cuidando dela, mas ela não sabe, a Lois não sabe que a Peia é onomatopeia, que matou o ex-prefeito, né, e que quase matou o Superman, então ela pode, a gente não sabe se isso vai ser revelado, só a gente vai saber, ou se isso vai pôr fogo na trama mesmo. E já que no episódio de Jonathan e Jordan não dê o que fazer, os dois vão lá pra Fortaleza da Solidão, procuraram uma cura pra mãe, porque eles acabam encontrando uma carta lá, de que a mãe é uma carta de despedida, que a Lois tinha feito, né, pra casa, o pior acontecesse, e eles chegam lá pra mãe do Superman, no holograma, e falam, não, você tem que curar minha mãe e tal, não sei o que, porque ele quer usar a tecnologia de Krypton na Lois, mas depois, é porque não tem o que fazer com os personagens mesmo, né, porque eles voltam pra casa e o cliente fala assim, não, a gente já tentou, a gente já conversou sobre isso, mas eu sei que vocês querem ajudar, mas vai ficar por isso mesmo, não vamos usar tecnologia Kryptoniana na Lois pra salvar ela, porque talvez ela não aguentaria, o que aumenta a chance, pra mim, já que Krypton não vai salvar a Lois, aumenta a chance do Bruno Menheim salvar a Lois, porque, claro que a Lois não vai alguém, né, alguém vai salvar ela, e quem tá lidando com o tratamento de câncer, pode ser, de fato, o Bruno Menheim, eu acho que ele que vai acabar salvando a Lois mesmo, ainda mais que a Lois tá migas da esposa dele. E chegamos às duas revelações finais, uma delas é que aparece nos flashbacks, que a Theia sempre teve os poderes dela de ficar gritando e fazendo som, e matando todo mundo pelo som, ou seja, não é o tratamento do Bruno Menheim que deu os poderes pra ela, não, ela já tinha os poderes, ficou com câncer, e aí ele tá ajudando ela, ajudando ela a se curar, e aí com os dois conversando lá, que vem a revelação mesmo do episódio, que chega o filhinho dos dois, óbvio, que era o Matheu, o Matheu, que é super apaixonado pela Natalie, ele é filho do Bruno Menheim, com a Peia, portanto, o John Irons, o Asso, já tinha confiado no menino, mas ele vai descobrir que ele é filho do Bruno Menheim, e é legal lembrar que o Asso também já fez uma vida estilo do Bruno Menheim, e os dois já tiveram a rusa, já tiveram a treta, e isso aí vai dar vanta, eu gostei dessa parte da revelação, mas não é a revelação em si, gente, porque deu pra desconfiar demais, o menino aparece na temporada do Natalie, e esse filho de quem? filho de quem? Só pode ser filho dos outros dois, dos outros dois, do outro casal que tá sobrando na cena, é só por isso é filho deles mesmo. E ainda tem mais uma pimentinha pra jogar nessa história, do Matheu sendo filho dos dois, né, e namorando com a filha dele, é que a mãe do Matheu, que é a Onomatopeia, ela foi a responsável por matar o John Irons dessa terra, coisa que tá sendo plantada desde o finalzinho da outra temporada, quer dizer, essa temporada começou, o motivo dessa temporada é quem matou John Irons, e por que matou John Irons nessa terra, agora a gente já sabe, a gente já sabia quem foi, mas agora, pelo jeito, o John Irons vai saber mais cedo ou mais tarde quem é quem matou, que é a mãe da namorada da filha dele. Comenta aqui o que você achou desse episódio, eu achei o episódio devagar, mas não foi ruim, ruim foi o outro lá que o Caio dançou, que eu coloquei aqui, péssimo, que é um, dois antes desse, mas esse até que foi, foi de boa. Um grande abraço e até mais. Tchau, 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 tchau